O que é que sou menos do que? Não acho. Mas às vezes ainda me assolam estas vozes cá de dentro. Mas depois pensei, não, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher interpretar esta situação de formas diferentes. Eu posso escolher achar que os tipos acham que eu não sou tão importante como os outros. Ou eu posso achar que, não, os tipos acham que eu tenho tanta capacidade de passar uma mensagem de força em tão curto espaço de tempo que optaram por me dar simplesmente 5 minutos. Ok, eu vou escolher interpretar esta situação desta segunda forma. Aqueles que me conhecem, os que não me conhecem, ficam a conhecer. Eu sou, tenho, pronto, tenho tido alguma notoriedade pelos saltos que faço, assim, algo mais arrojados, alguns menos comuns. Isto foi aqui no Porto, por acaso. É fantástico ver a cidade do Porto por cima, sobretudo com uma multidão como foi aquela que aconteceu no Red Bull Air Race. Eu pensei, fiquei a pensar, mas o que é que eu posso dizer a esta audiência de pessoas tão fantásticas? Porque eu acredito que para que estar aqui no TED tem que se ter qualquer coisa de especial. Portanto, queria agradecer primeiro que tudo também por me terem convidado. Mais uma vez, é sinal de que alguma coisa de especial eu tenho para passar e para uma mensagem para uma audiência como vocês. Agradeço em particular ao Manuel Frujás, mas não só, a todos os que contribuíram para que isto possa estar a ter lugar. E queria resumir a minha intervenção a um desejo. Como eu vos disse, eu desde pequenino, que tinha, assim, algumas mensagens menos encorajadoras, mais castrantes, de que eu não consigo, eu não sou tão bom como, os outros são melhores que eu. Nós também vivemos numa sociedade em que nos é impingida uma série de mensagens e que nós, por um motivo ou por outro, vamos comprando e vamos as tornando nossas, porque elas estão cá, dentro de nós. E vou-vos contar uma história. É a história da Corrida dos Sapos. Era uma corrida que foi, enfim, concebida por forma a que aquilo praticamente fosse uma impossibilidade. Os obstáculos eram mais do que exigentes e a corrida era longa por demais. Era, a bem dizer, a olhos nus, era impossível conseguir chegar ao fim daquela corrida e alcançar a desejada meta. Mas, bom, houve uns quantos corajosos, uns quantos sapos que se encheram de coragem e disseram que se lixe, desculpe, em uma linguagem, eu vou lá e vou tentar logo se vê, vou até onde conseguir. E assim foi. E escreveram-se uma série de sapos. A corrida começou e os chapinhos todos tinham uma tumba, 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 a correr por ali a fora. As vozes da multidão que se juntou, porque aquilo foi largamente anunciado, era uma corrida fantástica. E uma multidão, ao longo do percurso da corrida, de pessoas a aplaudir, a encorajá-los. Mas, no meio desses aplausos e desses encorajamentos, havia umas vozes que diziam que pena, pá, eles realmente são corajosos, são bravos, mas não vão conseguir. É impossível chegar ao fim desta corrida. Os obstáculos são demasiado exigentes e é impossível, é uma pena. E pronto, e no meio dos aplausos, os sapinhos iam ouvindo estas mensagens. A corrida foi continuando, o cansaço e as dificuldades foram-se acumulando e alguns dos sapinhos começaram a desistir. Mas havia outros que continuavam persistentes e, enfim, corriam, 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 a arfar aquilo muito difícil, cada vez mais difícil, mas eles continuavam. E as vozes, aqui e ali, por um lado, os aplausos e os incentivos, força boa, conseguiu, iam! Mas aquelas vozes sempre, coitados, é pena que não vão conseguir. São tão corajosos, conseguiram chegar até aqui, que pena. E pronto, para tentarem cortar a história, os sapos foram desistindo. Mas havia um sapo que, apesar do cansaço, apesar da dificuldade, ele continuava como que inabalável. E corria, e corria, e corria, e corria, e os outros foram desistindo. E aquele sapo, por incrível que pareça, chegou ao fim da corrida. Chegou à meta. Foi o único que chegou à meta. As pessoas, ninguém queria acreditar no que estava a ver. Aquele sapo tinha conseguido aquilo que todos tinham assumido como uma tarefa impossível. E, óbvio que foram, enfim, as pessoas foram direitas a ele, a clamá-lo, e chamaram-no, sapo, sapo, venha cá. Mas ele não se virava. Até que foram realmente ao encontro dele, e confrontaram-se com ele. E foi aí que perceberam uma coisa. O sapo era surdo. E aquilo que eu vim aqui fazer, a mensagem que eu vos queria passar, porque não tenho muito mais tempo, é fazer um desejo. Eu desejo que vocês sejam surdos. Que nós todos sejamos surdos. Porque o que não faltam por aí é vozes a dizer que nós não vamos conseguir, que isto não dá. Mensagens das mais diversas. Eu quero construir uma empresa, quero... Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho conhecimento suficiente. Eu não tenho isto, eu não tenho aquilo. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Tudo é possível. O importante é que eu tenha um objetivo claro, e que me liberte destas crenças limitadoras, estas vozes que nós vamos assumindo dentro de nós, e que nos travam, que nos limitam, que nos castram. Por favor, sejam surdos. Acreditem. Sonhem e vão garantidamente chegar muito mais além. Eu tinha muito mais coisas para vos dizer. Eu normalmente costumo, quando me convidam para falar, dão-me para aí 45 minutos, uma hora. Fico à frustração de não conseguir poder dizer tanto quanto gostaria. Mas, bom, vou terminar deixando-vos com um pequeno vídeo das minhas imagens, de alguns saltos. Se as palavras não tiverem sido suficientemente fortes, as imagens estão, penso eu, certamente. E vou pedir ali, se não se importam, para pôr o vídeo. E vamos ficar aqui a... Já estou caro. Vou pegar o vídeo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.